As apresentações do 15º Festival Internacional do Folclore, de 4 a 12 de agosto, serão no CTG Lalao Miranda, com a entrada gratuita para os alunos de Passo Fundo. No mesmo local e na Secretaria Municipal de Cultura, acontece a partir desta sexta-feira, 29, a venda de ingressos a R$ 20,00 para o público em geral, com meia entrada para quem tem direito. Oficinas e apresentações gratuitas acontecem em ginásios municipais. Os desfiles na Rua Moron, sempre às 4 da tarde, iniciam em 4 de agosto. No mesmo dia, no Simpasso, tem o Festival da Boia Campeira. Já no dia 7 de agosto, tem a Missa Folclórica na Catedral, às 10h30, e à noite tem desfile aberto no Parque Dagari. A Secretária de Cultura, Mirieta Tedesco, disse que são 12 grupos confirmados. E são eles, Argentina, Camarões, Chile, Colômbia, Espanha, Pará, Paraíba, Paraguai 1, Paraguai 2, receberemos dois grupos do Paraguai com folclores distintos, Guiné-Bissau, Erestim com uma etnia polonesa e Ijuí com uma etnia portuguesa. Para as escolas de Passo Fundo, o festival será totalmente gratuito. Nem um aluno pagará para assistir ao festival. Nos dias 8 e 9 de agosto, às 7h da noite, acontece na UPF o Seminário Gratuito sobre Arte Popular, Memória e Cultura. Esta edição pretende democratizar a participação e as atividades do festival em diferentes pontos da cidade. Uma ação muito importante porque ela traz a possibilidade de muito mais pessoas poderem participar desse evento. As escolas municipais, quatro delas, estarão com os seus ginásios abertos para os alunos, também de outras escolas nas proximidades, para a comunidade. E os bairros que receberão o festival são quatro, Leonardo Ilha, Záquia, Loteamento Santo Antônio e Boqueirão. No site pmpf.rs.gov.br barra festival, está a programação oficial do evento.